Salve galera, Original Sneakers na área Outlet Adidas parte 2 40% de desconto na loja toda Ozuígo vai sair por 329 Baita tênis Então é isso aí, seja bem-vindo ao canal E vamos para os tênis Ozuígo tem bastante VX2K Boost 479 E ainda tem 40% de desconto Levando 4 produtos Mas eu vou mostrar também as roupas E tem camiseta aí de 55 reais Tem muita coisa legal 269,99 40% de desconto Levando 4 produtos ZX1K Boost O branco é o mais bonito para mim 399,99 40% de desconto aí 350 reais Ô beleza Fazer a festa na Adidas Dá para ir com um amigo, com um familiar Cada um leva dois Ou você que juntou aí para essa data Fez a festa 350 reais 350 reais Um ótimo tênis para andar de skate Ótimo mesmo Durabilidade, conforto Estilo, né? Busenitz Um dos mais Clássicos Clássicos aí Para fazer o rolê de skate NMD Bonito esse NMD E 40% de desconto aí, ó Levando 4 produtos Levar 3 tem 30 Top Fora um low 600 reais Esse aí é o que eu mais gosto Depois do todo branco E o OG Eu também curto Com azul, né? Dayjogger Esse Dayjogger aqui Essa CW É muito legal Esse tênis é muito confortável E eu já vi no paredão de desconto aí No precinho Nightjogger 549,99 Então lembrando Jogar 40% de desconto aí No valor Da etiqueta Fora um mid Bonito também esse daí Primeira vez que eu vi Não curti muito, mas Achei legal Superstar 350 reais Olha o NMD aí Muita gente perguntou dele Só que tava meio salgado Agora tá 599,99 E tem 40% de desconto Geodiver Prime Blue Sensacional esse tênis Kurt Master 399,99 Bonitão esse tênis aí também Kurt Smash 229,99 Kurt Bold 299,99 299,99 Esse tênis é muito bonito Ó, o grande Kurt Vai sair 119, hein Olha aí esse tênis 119 vai sair Tá? Vai sair 119 Advantage Vai sair mais barato ainda Mulherada que curte aí Ó, estampa De leopardo Porque é a grade Feminina Tem muitos tênis legais E tem muita roupa Top Com as roupas Eu me surpreendi Mais ainda, hein Tem muita roupa legal No preço Incrível 399,99 X9000 Tecnologia Bounce 350 Slipion aí, ó Bonito No vermelho Tá 199 Vai sair 119 Esse também Vai sair 119 Vale a pena levar 4 produtos Com certeza Ou se você não tiver grana Não, só tem uns 120 Vai lá e vê se alguém Vai levar um também Se junta com a pessoa Vamos passar junto no caixa aí Pra gente receber o desconto Vi gente fazendo isso já, hein 299,99 299 229, hein Já ficou um preço bacana Superstar aí Que é então Superstar Bold 449,99 Tem muitos tênis aí No precinho Olha o Superstar 250 250 250 ZX1K Boost 500 reais Lembrando aí Que amanhã Eu vou na Outlet Que eu mais curto, hein Catarina Outlet Premium De Itapeva Ali perto do Hopi Hari Então fica de olho No Insta Nos Stories Ó 399,99 Essa CW Pra mim É a mais legal O dourado Ali, ó Adidas Originals Eu gosto muito De tênis de skate Ainda prefiro Ainda prefiro A linha 3ST Mas esse Pro Model Tá show Então o que eu achar De legal Na Black Você que não pode Estar indo na loja Uma loja Que sempre Traz tênis Diferenciados Aí Outlet Catarina Outlet Premium Lá perto do Hopi Hari Vou postar nos Stories Se você se interessar Entre em contato Que eu compro Envio pelo correio Ou entrego Zona Leste de São Paulo Ali no Itaim Paulista Ou na Frente do metrô Tiradentes Linha Azul Do metrô NMD NMD Muito bacana 599 Olha o Duramo Aí, ó 299 SL20 299 99 300 reais E eu tenho 40% De desconto 120 reais De desconto Vai sair 180 O SL20 Barato, hein Ótimo tênis Pra corrida Quadcube Pokémon 389,99 Muitos tênis legais E roupa também Tem muita roupa legal Autorxion 479,99 Supernova Ao Black 359,99 X9000 Response Ou Response Vai sair 120 reais 120 reais Um baita tênis Pra esse valor Claro E você Já comprou Alguma coisa Quer comprar Alguma coisa Deixa aí Nos comentários E é nóis E você Que quer Algumas Informações De tênis Da Adidas Segue lá Sneakers Underline Girls Minha amiga Pri Manda muito Bem Trabalha na Adidas Muitas promoções Ela Entra em contato E tem Uns tênis Limitados Também Só procurar Pri Easy Muito tênis Bacana Por lá 349,99 Esse tênis Aí É Bem leve Ao conforto Do Boost 299 Supernova Galaxy 279,99 Esse tênis É muito bonito 499 Esse tênis É top Eu curto Bastante Show Vamos dar uma olhadinha Nas roupas Agora Vem Muita Coisa Boa 59 59,99 E ainda Tem 40% De desconto Aí Levando 4 produtos Duas camisetas Dois tênis Uma bermuda Uma camiseta Muita Coisa Legal Outlet Adidas Só marcas Outlet Guarulhos Endereço Sempre Na descrição Riboc 79,99 E com 40% Melhorou Legal 350 Mais que 40% Aí Ajuda Bastante Essa É oportunidade Black Friday Adidas Já começou Na Sexta Feira Não Já começou Hoje Na Quinta Feira Não Sei Se vai Só Até Sexta Ou Se eles Vão Prolongar Até Segunda Feira Mas Até Sexta Feira É Certeza Sensacional 259,99 Com 40% Oh Beleza A calça Simpsons A jaqueta O Bart É o Bart Bart Simpsons São 350 Reais Agora As Camisetas Tem 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 Umas Camisetas Sensacionais Eu gostei Bastante 62 Reais 63 Vamos Arredondar Porque Tem 99 Achei Muito Legal As Camisetas Aí 84 Reais Essa Também 84 Reais No Preto No Branco 91 Reais 89 99 120 Vamos Arredondar 70 70 Reais 91 Reais Tem Muita Camiseta Legal No Vermelho 56 Reais 55 99 99 70 Reais Essa daqui Eu achei bem legal Uma sobreposição 91 Então é isso aí galera Outlet Só marcas Adidas 40% De desconto Levando 4 Produtos Então fica de olho No insta Também Que amanhã Se eu achar Umas pedradas Eu vou soltar Nos stories Beleza Deixa o like Se inscreva No canal Tamo junto E que Deus Nos abençoe Nos guarde Até Valeu Família